Tá? Galera, é o seguinte... Galera, começando mais um vídeo aqui com vocês. Eu tô com medo de ir pra lá. O Mazinho tá gravando, então se ficar uma merda... Tem culpa o Mazinho. Vem pra cá. A gente não veio gravar. E eu vou apresentar... Eu vou apresentar todo mundo que tá com a gente hoje. Com a Larissa, com a Flávia, com a Nayara. Mas muito tempo que a gente não vem aqui. A gente encontrou a Tamiris. E basicamente tá geral aqui. A irmã da Amanda, a irmã gêmea, né? A gente encontrou ela. Vou mostrar aqui, normal pra vocês. Hoje a gente quer mostrar... A irmã dela, né? A gente quer mostrar a Amanda pra ela. E ela continua não acreditando nisso, né? Achando que ela não... Que não é verdade mesmo. Mas você viu ontem, ó. Aquele dia lá que a gente gravou, os negócios batendo, né? Vamos, bem vindo. Bem vindo. Sempre quando a gente entra assim, acontecem algumas coisas já. Então tem que tomar cuidado. É, só fica esperta. Não fica muito longe da gente também. Tá de boa aí o foco? Tá. Tudo certinho? Meu, gravo muito, cara. Bem vindo. Uma bosta. Enfim, galera... Faz tempo que a gente não vem aqui, né, mano? É o quê? Faz um tempinho que a gente... Faz tempo pra caraca que a gente não vem. Tenta chegar mais perto. Tô andando mais perto da gente. Não sei se tem noção. Porque eu tô sem o microfone, então tem que falar mais perto. Tem muito mato aqui. Tá crescendo. Mato tá alto pra caramba. Desde a última vez que a gente veio aqui. Talvez você não quer falar... Você não vai falar agora pra gente em sua casa? Porque a gente encontrou ela aqui. Né? Ela falou que prefere não falar onde ela mora. Olha isso aqui, galera. É, eu ainda... Eu prefiro ainda não falar. Porque... Ah, eu não sei. Ainda não... Eu não conheço ainda muito bem vocês e... Tá, mas a gente conhece a sua irmã, então... Eu acho que não... Ah, não sei. Prefiro não falar ainda onde é. É estranho, mano. É. É... Enquanto tá tudo calmo por aqui. Sim. Mas é aqui perto. É aqui perto? É. Mas você pretende algum dia levar a gente lá na sua casa pra ver e tudo mais? Ah, eu pretendo. Tem coisa dela ainda lá? Sim. Putz. Caraca. Ia ser bom, hein, mano? Ia ser muito legal, galera. Se ela levasse a gente lá pra ver essas coisas da Amanda. Né? Porque aí a gente realmente sabe o que já aconteceu com ela na infância, né? Sim, né? Sim. Por que ela é desse jeito e tudo mais. Vamos entrar aqui na casa, então? Vai na frente. Vai na frente pra você. Mano, eu tô com medo ainda, galera. Tô com muito medo, porque querendo ou não, é muito estranho, né, velho? Três irmãs, três gêmeas. Entra aí. Ó, aqui, você não conhece a casa, né? Você conhece só a onde a gente foi dirigida. Caraca, galera, é muito estranho. Vem ali. Aí, galera. Ainda tem uns negócios, das pegadas aqui, também. Aqui, tá tudo sem luz. Bem-vindo. Bem-vindo todo mundo. Tá todo mundo muito quieto hoje. Todo mundo lá, bem-cima. É, tá estranho, mano. Que não é muito... Todo mundo quer. Não é normal ainda. Que negócio é? Nossa. O chão aqui ficou como, hein, mano? Zoadaço. Nossa. Ainda tem negócio de sangue aqui, mano. Ó. Downing aqui. Olha isso aqui, galera. Tem sangue ainda aqui. Galera, a gente vai fazer uma troca aqui rapidinho, que é o quê? O pressão. O ferro ainda tá aqui. Léo. Oi. Você vai manusear a minha câmera e o Mazinho vai te gravando por enquanto. Demorou. Só pra você focar ali no sangue e tal. Por quê, galera? Eu tô aqui no canal do Léo agora. Porque o Mazinho ainda tá aprendendo a mexer com a câmera, né? Não, não tô aprendendo, não. Eu não sei mexer mesmo. Você não sabe mesmo? Porra, né? Aí é mais fácil, né? Só assim, ó. Ô, detalhe, ó. Não tava gravando, mano. Troladinha. Ah, moleque. Enfim, galera. A gente tá aqui, né? Ó. Puta, mano. Que merda. Agora tem sangue em vários lugares. Vários lugares, né? É o sangue da boneca aqui, né? E, galera, basicamente, mostra aqui, foca nos dois aqui. Basicamente, tá tendo dois, dois vídeos assim, pra que vocês tenham uma imagem diferente aqui no meu canal e aqui no canal do Léo, né? Se não pegar uma coisa no meu, pega no do Léo. E os vídeos nem sempre conceituais, né? Porque, às vezes, o Léo vai sair pra lá, vai andando pela casa. É uma razão totalmente diferente. Uma outra visão e eu vou ficar aqui dentro da casa se a gente fazer alguma armadilha ou algo do tipo, né? Então, não se esquece de ir lá no canal do Léo também, pra assistir a visão dele, né? Não só o canal dele, como de todo mundo, tá aí na descrição. Enfim. Cadê a Thames? Caraca, velho. Que susto. Tinha visto alguém ali atrás, mano, da Thames. Sem zoa. Eu vi alguém parado atrás, assim, certinho. Você só consegue? Sério, mano. Não tô de brincadeira. Talvez, pelo momento que eu peguei aqui, se a galera colocar em câmera, eu acho que consegue ver. Sabe por que eu não meia? A Amanda não apareceu. Eu não tô mais querendo pegar aqui, não. Ah, agora eu saco o medo. Você me falou que eu ia vir. Pô, seu irmão é a Amanda, cara. É muito estranho, porque eu olho pra ela, galera, tipo, vejo a Amanda. Sim. Então, eu ainda não acredito nela, sério, eu não acredito, eu deixei muito claro isso pra ela. Se a Amanda não aparecer, eu vou começar a ficar pensando coisas estranhas. Eu também. Realmente. Eu também. Poxa. Na boa. Com certeza eu venho até ela. Na verdade, eu acho que a maioria das pessoas tá pensando isso também, viu, Ítalo? Que ela... Aham. Você não tá mentindo. Que ela tá enganando a gente. Você não tá mentindo. Todos os comentários falam isso. Que ela é Amanda e ela está enganando a gente. Não tá enganando. Vem aqui. Cara de louco ela tem. Sei lá, né? É estranho. Muito estranho. O que eu acho muito estranho é você ter achado aqui esse lugar. É? E ter aparecido no meio da noite que é o mais estranho ainda, mano. Ainda não... Muito estranho. Sim, mano. Não é qualquer pessoa que faz isso. Na verdade, ninguém... Você já namorou, sei lá? Não. E aí, Amanda? Foi porque... É... Como eu falava o resto dessas coisas, eu queria... Eu queria descobrir, né? Pra ver se tem realmente a verdade. Você acha que tem um quarto? E foi aí que eu... É o quê, Aline? Foi... Ali que está fechado? É. É o quarto. Vem aqui. Você lembra de alguma coisa? Alguma coisa, porque tem uns moleques aqui... Você fala que essa menina é louca, mano. Vem aqui. Vem aqui. Você tá analisado? Não, não. Quem tá analisado assim? Só o cavalo. O que vai? Poxa. Porra. Estranho? Tem algumas coisas ali. Eu acho que ela sabe de alguma coisa. Tô falando pra você, Léo. Tô falando pra você. Essa menina é 13, pô. O que você tá ali? O que aconteceu aqui que você tá achando engraçado? Mano, essa menina é Amanda, Bruno. Você tá zumbando pra frente, né? Esses peluças a gente controla aqui na casa. O que é isso? O que você vai baixar aquilo aqui? Aqui na casa. Porém, a gente não gravou. A gente falou na série que a gente achou... Que compramos um brechó, porém, mentira. A gente achou aqui. Mas já que a galera, tu tá falando que era mentira, era mentira, era mentira, era mentira. Essa daqui é a minha mãe. Ah, você tá de brincadeira, mano. Ai, mano. Você tá de brincadeira que é a sua mãe. Onde vocês acharam isso daqui? Tava aqui. É sua mãe isso daí? Arrancaram a carta que tinha aqui atrás. Carta? Sim. É ela aqui. Quem é esse cara? Meu pai. E esse outro? Meu avô. Nossa, mano. Isso é uma louca. É sério, Tamir? É sério mesmo? Sim. Putz, mano. Tem alguma coisa atrás da árvore. Lá atrás. Tá vendo aqui? Uhum. Deixa eu dar um zoom aqui pra ver. O que é isso aqui? Pera aí, rapidinho. Aqui atrás. Tem alguma coisa aqui. Isso daqui também tava aqui? Tava, tudo aí. Vai falar que é de vocês também. Sim. Tá, beleza. E essas letras aí, você sabe de alguma coisa que tem na porta? Que merda foi essa, velho? Putz. Mano, estourou na minha mão, velho. Acho que até cortou. Mano, vê aí. Estourou na minha mão, velho. Galera, zoou legal. Zoou legal. Mas o que é que... Nossa, velho. Mano. Mano. E esse ar, Amália? Que que é isso? Que que é esse ar, Amália? Isso aqui foi a minha outra irmã que fez. E esse ar? Essas letras, você sabe? Isso foi coisa da Amanda quando eu tava viva, louca ainda? Não, isso não foi ela que fez. E esse ar de Amanda? Não, não, não foi ela que fez quando ela tava viva. Não tinha isso daqui. Mano, você tá de brincadeira comigo, velho. Galera, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês gostaram. Não, você não vai embora. Não, eu vou ficar aqui. Calma aí, espera. Deixa eu terminar o vídeo, galera. Vamos continuar amanhã. Espero que vocês gostaram. Life a brief, basicamente isso. Um abraço aí. Falou. Tchau. 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 Tchau.